Isabel I, ou Elizabeth I, também chamada de a Rainha Virgem, Guoyana ou Boa Rainha Bess, foi rainha reinante da Inglaterra e Irlanda de 1558 até sua morte e a quinta e última monarca da Casa de Tudor. Conhecida também pode ser a Rainha Virgem, Elizabeth, que nunca se casou nem deixou herdeiros, permaneceu no poder até sua morte em 1603, encerrando a Dinastia Tudor.